Meu Deus, a minha vida é igual a de Jacó Com um nome envergonhado, perseguido e humilhado E também meu sonho ainda não se realizou Eu tenho que te encontrar, aparece por favor, meu Deus Vou lutar até amanhecer, vou lutar até o sol raiar Vou lutar até eu receber o cumprimento da promessa Vou lutar com o anjo até o amanhecer Até me abençoar Vou lutar até o amanhecer, vou lutar até o sol raiar Vou lutar até eu receber o cumprimento da promessa Vou lutar com o anjo até o amanhecer Até me abençoar Muda o meu nome Cansei de ser o mesmo Muda a minha história Me faz herdeiro seu Muda o meu nome Muda o meu nome Cansei de ser o mesmo Muda a minha história Glória Me faz herdeiro seu Amém Muda o meu nome Muda o meu nome